Bom, vamos animar esse negócio aqui, vamos botar fogo nesse auditório Vem, ela, 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 Sandra de Sá Maravilhosa Tá linda Bora lá É, cansei, já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leve traz A voz que eu quero ter Brasil Não longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho o que esquecer Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Sandra de Sá Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Flamengo Vou Deitar com a solidão Turvir dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração Enquanto o sol chegar Enquanto o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Joga fora no lixo A voz que eu quero ter Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Alô, coca Joga fora no lixo Joga fora no lixo Alô, coca Alô, coca Alô, giz Vou deitar com a solidão Dormir dizendo não Sonhar que estou te amando Raspando o coração Enquanto o sol chegar Eu vou te procurar E aí? Te dar mais uma chance E se não acertar, começa a quem se fala De dar mais, de dar mais, de dar mais Ou joga fora do lixo Ou joga fora do lixo 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 Agora eu quero ver que eu não vou dar Flamengo Vou dar para o Luiz, vai se ver Vou dar para o Luiz E vai dar para o Luiz Vou dar para o Luiz Sai, onde está? Vou dar para o Luiz Sucesso Chacrinha Especial 100 Anos de Alegria Só para o Luiz Vamos jogar Vamos jogar Do Luiz De repente me der Essa volta a vontade de estar com você Para o ponto final E do lado natural Não me der por mim Esquecer de uma vez Quem está com a razão E matar a vontade do meu coração Descobrir novamente o sabor do prazer Ir na Lua e voltar quando estou com você Onde é o remédio que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo você Lamentou minha volta Afinal Diga para os seus amigos que não esqueceu Deixe tudo de lado e procure o que é seu Pois se pode o seu medo É eu não me aceitar Vou botar o segredo Não dá para aguentar Vá 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 Sucesso Santa Nesã Especial Chacrinha 100 Anos de Alegria Pois tantas você fez Com sua indecisão Se o que se aventura Nos curtir a solidão Não dá Não dá Preciso de você Pra me ajudar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se o que se aventura Nos curtir a solidão De repente me deixa Eu não me aceito Eu não me aceito Com sua indecisão Eu não me aceito Com sua indecisão Dar um ponto final E tornar natural Meu viver por viver Esquecer de uma vez Quem está com a razão E matar a vontade Do meu coração Descobrir novamente O sabor do prazer Ir à luz e voltar Quando estou com você Você é o remédio Que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você lamentou Minha falta final Diga pros seus amigos Que não esqueceu Deixe tudo de lado Procure o que é seu Pois em todo o seu medo É eu não me aceitar Vou contar um segredo Não dá pra aguentar Vai! Vai! Sinaliza! Sucesso! Jôsla Berjô Especial Chacrinha 100 anos de alegria! Maravilhosa! Maravilhosa! Vamos, né, Lê? Vamos, né, Lê? Com sua energidão Se o desaventurar Dois contigo foi meu Se o desaventurar Maravilhosa! Sandra de Sá! Sandra de Sá! Sandra de Sá! Sandra de Sá! Alô! Ei, Samuel! Grande Jôsla! Que maravilha! Olha, meu, é o seguinte Olha, Sandra Você é fogo, meu Você é nota mil Tu é brincadeira Tu agita isso Para de gravar Não, você agita demais Tu é fera, meu Aí, ó E eu tava falando Encontrei com o Jânio Herondi Ali eu falei Cara, o velho é fantástico, né? O velho De lá de cima ele continuou Tem pessoas que eu não vi Há, tipo, 20 anos Sei lá quantos anos Você vê que coisa? Giliard, bicho, Silvinho O Silvio já tá grande pra caraca Rodrigues, tem um monte de gente É muito bom Eu comentei hoje Já falei aqui Que o Chacrinha e o Ailton Senna São dois fenômenos Porque quanto mais passa o tempo Mais as pessoas lembram E mais as pessoas homenageiam Então, nós artistas Nós, nós Que tivemos a honra E o privilégio de conviver com ele Então, mais do que nunca Nós tínhamos essa obrigação Inclusive, eu Tinha essa obrigação De prestar essa homenagem a ele E trazer todos vocês Vocês que fizeram a história De uma época Que continua até hoje Só que algumas pessoas Deixam esquecidas E não pode É, não pode É injusto E é totalmente injusto Eu acho Eu acho Eu acho que Todo mundo tá aqui Eu acho que é De repente um sinal Uma luz De que se a gente se fortalecer A gente vai estar bem Claro, claro Que tem muita gente que é Não, já passou minha época Que passou o quê, meu? Já passou não sei o quê Passou o quê? Não, não quero mais Sai da lista Feliz Natal Que Deus te ilumine E eu tenho Olha, só agradecer O teu carinho Ter servido do Rio de Janeiro Pra essa festa aqui Se eu não viesse Eu ia ficar Tá doido? Valeu, gente Valeu, valeu Um beijo Um beijo Um beijo, Brasil Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo